Obrigado. Bem, eu contei para vocês, tinha um outro tipo de epitélio, que era uma lâmina muito fácil de acertar, e que eu ia conversar sobre ela com vocês na hora da gente olhar o tecido. Essa lâmina, a classificação dela é muito simples, tecido epitelial de revestimento de transição. Por que ela é chamada de transição? Porque ela muda a forma dela. Ela pode estar num formato ou pode estar no outro. Então ela é da bexiga. Então imagina, se a bexiga está vazia, a bexiga está vazia. Se você olhar, ela vai estar assim. O epitélio vai estar assim. No meio de bolinhas, então você vai ver um núcleo redondo. Um núcleo arredondado. Não dá para ver os limites, mas o núcleo está assim, arredondado. Quando a bexiga fica cheia, então assim, ó, vazia. Quando a bexiga fica cheia, esse tecido é pressionado. Aí você vai olhar, as células vão estar assim, ó. Naquele tradicional formato de ovo frito que a gente viu outro dia. Bem achatadinhas. Ou seja, ela vai passar de cúbico para pavimentoso. Está vendo? Dependendo do estado do ovo. Bem, tranquilo. Como é que você sabe, então, que a bexiga, para não errar na hora da prova? Bem, primeiro, ele é cheio de dobrinhas assim. Mas aí você, que não está acostumado, poderia dizer. Ah, eu vi umas dobras também lá no intestino. Então, como é que eu sei se isso aqui, aqui, ó, está vendo? Parece um pouco com o estômago, né? Bem, como é que eu vou saber se é um ou se é outro? Daqui a gente já vê a característica distintiva dele, que é aquela que vocês vão ter que anotar aí para não esquecer na hora da prova. Tá? O que é que vai acontecer? Em volta dos núcleos, então o núcleo está aqui. Imagina, ó. O núcleo da célula está aqui, ó. Assim. Em volta do núcleo, tem um espaço em branco. Tem um espação em branco em volta do núcleo. Em todas as células, elas são de bolinha, com os limites bem claros, assim, dá para a gente ver bem definidos os limites, assim. E ela tem um espaço em volta do núcleo. O bacana é o seguinte. O que esse espaço, sabe o que é? É a membrana plasmática. Então, o que você está vendo, na verdade, você vê assim, ó. É isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. O que é que ela faz? Aqui, ó. Está cheio de membrana, está vendo, ó. Membrana está aqui, ó. Aí, na hora que ela se abre, isso aqui vai esticar, e ela abre como se fosse um guarda-chuva, está vendo, ó. Então, essa membrana está aqui, ó. Quando ela vai fazer, ela faz o quê? O núcleo está aqui, e essa membrana que você está vendo vai dobrar. Aqui e aqui, ó. Então, imagina, está aqui, e ela dobra a membrana aqui, ó. Está vendo? Gladi, cá a mesma coisa, ó. Viram? Então, é a membrana dobrada que você está vendo aqui nesse espaço, em torno do núcleo, tá? Para que ela possa se abrir depois e ficar esticadinha. Então, característica, grande característica distintiva desse tecido epitelial de revestimento de transmissão. É esse espaço em volta do núcleo. Vamos dar uma olhada mais de perto? Todo mundo me acompanhando. Olha lá, ó. Cheguei aqui, olha lá, ó. Já estou vendo as células, as bolinhas com espaço em volta. Olha essa aqui, ó. Vamos olhar várias aqui. Está vendo, ó? Célula, tudo vermelhinho, está vendo? Lembra que eu falei que os limites até eram bem marcados, olha? Tá? Olha aqui, ó. Um núcleo com espaço em volta. Um núcleo com espaço em volta. Um núcleo com espaço em volta. O espaço é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Da membrana, para que quando você encher a bexiga de urina, ele poder se esticar e a bexiga, que era dobradinha mais ou menos desse tamanho, né? Ela vai crescer, vai ficar assim, ó. Para que isso cresça, aquelas voltinhas que vocês estão vendo vão ficar esticadas e as células também vão acompanhar para que elas não se arrebentem. Concordam comigo? Então, é muito simples. Olha a característica distintiva. Vamos ver se vocês concordam comigo. A gente não teve nada igual a isso até agora, não é? Então, para quem está prestando atenção, é literalmente impossível errar. Claro que você vai estudar, vai vir na monitoria para você marcar mais. Marcar na memória esse tipo de estrutura. Mas ela é razoavelmente fácil de ser observada. Por favor, a... Ah, e aonde procurar? Na parte interna sempre, tá? Você vai ver uma dobra daqui para o lado de fora. E vai ver a parte de dentro mais escura. Olha aqui, ó. Mais escurinha, tá bom? É aí que você vai olhar. Vamos lá? Desliga para mim, por favor. É a última de tecido epitelial de repetimento.